Olá, Peppa. Você tem escovado os dentes? Sim, doutor elefante. Ótimo. Quem é o primeiro, então? Sou eu, porque eu já sou muito grande. Olha só, George. Sente-se na cadeira, por favor. Segure firme. Abra a boca, por favor. Abra mais, por favor. Isso. Vamos dar uma olhada. O doutor elefante usa um espelho pequeno para examinar os dentes da Peppa. Espero que não ande comendo muitos doces, hein, Peppa? É difícil falar quando se está com a boca muito aberta. Pronto. Acabou. Que dentes limpos e bonitos. Ela puxou a mim. Agora pode imitar a bebida rosinha, por favor? Claro. Mas não engula, Peppa. Você tem que cuspir. George, agora é a sua vez. O George não quer que seja a sua vez. Por que não segura o senhor dinossauro enquanto o dentista olha os seus dentes? Dinossauro. Ah, muito prazer, senhor dinossauro. Não é um dinossauro de verdade. Ele é de plástico. Segure firme. Você está indo muito bem, George. Agora pode me mostrar os dentes? O George não quer mostrar os dentes para o dentista. George, tem que abrir a boca. Assim. Ah! Ah, isso mesmo. Pronto. Os seus dentes são muito fortes e limpos, George. São tão bonitos quanto os meus, doutor elefante. Ah! Sim. Sim. Peppa, o bebê é pequeno demais para brincar com bola. Mas se ele não pode brincar com o dinossauro, nem com a bola, o que ele pode fazer? Ele come e dorme. E faz isso também. Tia Pig, será que eu posso segurar o bebê? Sim. Se você for cuidadosa, pode segurar o Alexander, tá? Alexander? É o nome dele. Bebê Alexander. Mas que nome grande para um porquinho tão pequeno. Ele é bonitinho. Mesmo sendo um menino. Gu, gu, gu. Ah! Que cheiro é esse? Talvez esteja na hora de trocar a fralda do Alexander. Ah! Mas que nojo! Peppa, você quando era pequena também usava fralda. Eu não usava, não. Mamãe, posso brincar com a Peppa e o George no jardim? Pode. Chloe, você acha bom ter um irmão bebezinho? É, o Alexander é um amor. Bem que o George ainda podia ser um bebezinho, não é mesmo? Já sei. O George pode fingir que é um bebê. E deitar no meu carrinho de boneca. Ótima ideia. Não. O George não quer ser um bebê. George, se você fingir que é um bebê, juro que serei boa com você para sempre, sempre e sempre. O George está pensando. E pode brincar com os meus brinquedos. O George está pensando mais. E quando chegarmos em casa, pode brincar com os meus brinquedos. O George já decidiu. Mas olha só que bebezinho lindo. Aqui estão a Candy, a Suzy, a Rebetta e a Zoe. Olá! Por que o George está no carrinho de boneca? Esse não é o George. Esse é um bebezinho. Gugu! Como ele é lindo! O George é um bebezinho de mentirinha. O George é pequeno demais. Ele pode ficar cansado. Mas eu sou bem grande. Eu não vou ficar cansada. Nós vamos dar um passeio grande, Peppa. Tem certeza? Sim, papai. Eu tenho. Está bem. Estão todos prontos? Estamos, papai! Então, vamos lá! Estou ganhando! Não é uma corrida, Peppa. É só um passeio de bicicleta. Sim, papai. Mas mesmo assim eu estou ganhando. Agora estamos ganhando. Mas eu não gosto de pedalar na subida. Peppa, nós ganhamos a corrida. Não ganharam, não, papai. Porque, na verdade, eu não estava correndo. Mas agora eu estou. Vocês não me pegam. Sua porquinha danada. Olá, patos. Nós estamos fazendo um passeio. Olá, patos. Eu tinha esquecido de como gosto de pedalar. Tinha esquecido como detesto pedalar na subida. O terreno está ficando muito íngreme. Não gosto de pedalar na subida. Mas olha, Peppa, que vista linda. Puxa, caramba. Mas que esforço. Ah, mamãe. Você não está pedalando. Desculpa, papai. Eu parei porque estava olhando à vista. A Peppa e sua família chegaram ao topo da colina. Todos os amigos da Peppa estão aqui. Olá. Nós vamos apostar corrida de bicicleta. Peppa, quer apostar corrida também? Tá bem. Mas só se for lá naquela descida. Tá bem. Dinossauro. Eu sabia que o presente ia ser alguma coisa de dinossauro. Aperta ele aqui, George. Que susto, papai. George, eu fiz um cartão de aniversário para você. Adivinha qual é o desenho? O George não consegue adivinhar. Eu ia desenhar uma flor bem grande. O George não gosta de flor. Mas aí eu acabei desenhando um... Dinossauro. Mas que desenho bonito, Peppa. É. Eu desenho muito bem, papai. Agora, como é aniversário do George, nós vamos a um lugar surpresa. Oba! Vamos lá. Que lugar é esse? Você vai ver. Toda a família está indo para um lugar surpresa. Nós vamos ao circo? Não, mas também é um lugar ótimo. Já sei, no cinema. Não, bem melhor. Eu não consigo adivinhar. Para onde será que eles estão indo? Chegamos. A família chegou no museu. Por que estamos no museu? Vamos lá. Você vai ver. Qual será a surpresa do aniversário do George? Vamos, George. Do que você mais gosta no mundo todo? Dinossauro. Dinossauros. A surpresa do aniversário do George é uma visita à sala de dinossauro do museu. Ah, são esses dinossauros bobos de novo. Dinossauro. Oh, este mapa está muito difícil. Querem ir mais alto? Sim, por favor. Mais alto, mais alto. O balão está subindo bem alto no céu. Ué, o céu foi para onde? Não se preocupe, Peppa. Estamos só passando por uma nuvem. Uau! Olha, o céu voltou! Viva! Grande balão, grande balão. Maior do que o sol e a lua. Voando alto lá no céu. Voando, voando, continua. Olha, Ted. Estamos voando bem alto. Peppa, cuidado para não deixar o... Ted! Eu deixei o Ted cair. Não se preocupe, Peppa. Vamos salvar o Ted. Segurem firme. Nós vamos descer. A dona coelha está fazendo o balão descer para eles salvarem o Ted. Não estou vendo o Ted em lugar algum. Olha ele ali! O Ted ficou preso numa árvore. Acho que vou usar esta âncora para pegar o Ted. Devagar. Devagar. Pronto. O papai salvou o Ted. Ted! Viva! Nossa, ninguém está olhando para onde estão indo. Cuidado! Tem uma árvore aí. Segurem-se! Primeiro o Ted ficou preso numa árvore. Agora nós é que estamos presos. Papai Pig, sabe onde estamos? Estamos perdidos, não é? É, sim. Olha, pessoal! É a casa da vovó e do vovó Pig. Sim! Nós devemos estar no jardim do vovô. Como eu pensei. Olá! Olá, vovô e vovó Pig! Poxa vida! Vamos a todo vapor! Tchauzinho, vovó! Até mais tarde! A Peppa e o George adoram o trenzinho do vovô. O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu. 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 O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu. O dia todo. E os porquinhos no trem fazem roink-roink-roink. 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 E os porquinhos no trem fazem roink-roink-roink. O dia todo. Aqui estão o Danny e o vovô Cão. Olá! Olá, Danny! Agora vejo que tem um trenzinho de brinquedo. Como? A Gertrude não é um brinquedo. E como é que vai esse seu carrinho? Carrinho, você disse. O meu caminhão reboque é um veículo de verdade. Vovô, será que eu posso andar no trem? Você que sabe, Danny. Você prefere brincar de trenzinho do que... Obrigada, vovô! Até mais tarde! A Dona Coelha está dirigindo o ônibus escolar. E à esquerda, podemos ver algumas colinas com árvores. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Todos os amigos da Peppa estão aqui. Nós podemos andar no trem? Ah, eu estou fazendo um passeio educacional com as crianças. Por acaso, o trem é educacional? Ah, mas é claro que é! Ah, agora, crianças, levante a mão quem quiser andar no trem. Eu! Eu! E levante a mão quem quiser ficar no ônibus. Está bem. Todos vocês podem andar no trem. Eu vou seguindo vocês. O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu, tchu-tchu-tchu, tchu-tchu-tchu. O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu o dia todo. O Léo prefere bolo de chocolate. Bolo de chocolate não tem. Será que ele não come o de frutas? Tá, ele prova um pedacinho. A mamãe está dando uma fatia de bolo para o amigo de faz de conta da sua. O George está brincando com o senhor dinossauro. Dinossauro! George! Você está sentado em cima do Léo. O George não sabe que a Suzy tem um amigo de faz de conta. O Léo acabou de me dizer que ele não quer mais bolo. Então George pode comer. Vamos brincar lá em cima? Sim, vamos brincar com fantasias. Eu perguntei para o Léo. O Léo disse que gosta de brincar com as fantasias. Ótimo! Vamos, Léo! A Peppa e a Suzy estão brincando com as fantasias. A Peppa será uma fada. Suzy, você pode fazer um desejo. O meu desejo é ser a Rainha Suzy. Então, Suzy, o Léo pode ser o nosso bufão. Mas ele não quer ser o bufão. Ele quer ser o rei. Aqui está o papai. A mamãe me disse que você tem uma visita muito especial. É só a Suzy que está aqui comigo, papai. Tem certeza de que não tem mais ninguém, Peppa? Tem mais alguém, sim. O nosso rei Léo! É uma honra conhecê-lo, rei Léo. O papai está fingindo que consegue ver o rei Léo. Devo dizer que a sua juba é uma beleza. Ah, sim! É uma beleza! E ele está usando a calça branca dele mais bonita. Oh, sim! E o colete verde. Peppa, bobinha! O Léo não está de colete, tá? Ele está usando a melhor camisa azul dele. Bom, é meio azul esverdeada. Ah, o que será que eu vou pintar? Bem escolhido, George. Vou pintar a velha cerejeira. O que é isso? Isso é um cavalete, Peppa. É para apoiar a minha tela. E o que é uma tela, papai? É como se fosse um papel para pinturas muito especial. Isso é pasta de dente? Não, Peppa. Essas são tintas especiais para artistas adultos. Pronto. Com que cor nós vamos começar? Vermelho. Por que o vermelho, Peppa? Porque vermelho é minha cor preferida. Mas antes temos que pintar o céu. Olhe, qual é a cor dele? É azul claro. Muito bem. Vamos começar com o azul. Agora para a cerejeira. Precisamos de verde para as folhas. Mas não tem verde. Tudo bem. Se misturarmos tinta azul com tinta amarela, vamos ter o verde. A mistura de azul com o amarelo dá verde. Que folhas verdes lindas. E também tem a grama. Mas e os galhos, papai? Nós não temos nenhuma tinta marrom. Podemos fazer o marrom. Misturamos o verde com o vermelho. A mistura de verde com vermelho dá marrom. O papai pinta o tronco e os galhos da árvore. Uau! Papai, posso pintar as cerejas? Claro, Peppa. Coloque o seu dedinho na tinta e salpique a árvore. Um, dois, três. Muito bem. Agora é a vez do George. Você é um ótimo pintor, George. Olhem. A pintura está pronta. Viva! Oh, são os patos. A Peppa e o George vão escrever uma resposta para Zoe. O que podemos escrever? Querida Zoe. Querida Zoe. Agora não sei mais o que dizer. Que tal? Nós adoraríamos ir à sua festa. Um beijinho, Peppa e George. Envelope de qual cor nós vamos usar? Vermelho. Senhorita Zoe Zebra. E por último, o selo. A carta está pronta para ser postada. Esta é a caixa do correio. Aqui estão o Demi, a Suzy, o Pedro, a Rebeca e a Emily. Todos eles estão postando cartas. E aqui está a Peppa com a sua carta. Pronto. E agora, o que acontece? Olá, pessoal. Olá, Peppa. Você recebeu o convite da minha festa? Sim. E eu escrevi uma resposta. Ah, que bom. Puxa vida. Hoje tem tantas cartas. E essa aqui é a minha carta. Ela é muito, muito importante. Ela é para mim? Posso abrir agora? Ela é para você, Zoe. Mas tem que ser entregue antes de poder abri-la. É assim que o correio funciona. E com tantas cartas para entregar hoje, é melhor nós começarmos logo. O George e eu podemos ir junto? Claro que podem, Peppa e George. Até mais tarde. A Peppa e o George estão ajudando o Sr. Zebra a entregar a correspondência. Esta é a casa da Zoe. Esta carta está endereçada à Srta. Zoe. Srta. Zoe. Esta é para Zoe. Para Zoe também. E para Zoe também. Toda a correspondência é para Zoe. Esta é minha carta. Posso entregá-la? Claro que pode. A Peppa adora entregar cartas. Cucu! Cucu! Você é um cucu bem barulhento, George. Cucu! Olha, vai acontecer alguma coisa. Cucu! Uau! George Bobinho, você não viu o cuco. O cuco foi mesmo impressionante. Ele fez... Cucu! E você não viu. Tudo bem, George. Você vai ver o cuco na próxima vez. Você tem que esperar. O cuco só aparece a cada uma hora. Esperar é muito chato. Vem, George. Vamos brincar lá fora. O George não quer ir brincar lá fora. Ele está esperando para ver o cuco. São quase dez horas. O George está esperando pelo cuco há quase uma hora. George! Vem brincar! O Sr. Dinossauro também quer que você brinque. Dinossauro! George não viu o cuco de novo. Está tudo bem, George. Vai brincar no jardim. E quando o cuco aparecer, eu venho chamar vocês. Pega, George! São quase onze horas. Peppa! George! Está na hora de ver o cuco. Corre, George! Você não pode perder o cuco de novo. O George nunca correu tão depressa. Prontinho! Obrigada! Divirtam-se! Aqui estão a Suzy, a Rebeca, o Danny, a Zoe, a Candy, a Emily e o Pedro. Os amigos da Peppa patinam muito bem. A Peppa também quer patinar. Olá, pessoal! Olá, Peppa! É a primeira vez que você patina, Peppa? Sim. Você quer que eu mostre como é? Não, obrigada, Suzy. Tenho certeza que já sei como é. Tá bom, vamos lá. Isso é impossível! Eu não quero patinar no gelo nunca mais. Não se preocupe, Peppa. Todo mundo cai quando está patinando. Até eu mesmo caio. Olhe só pra mim. Eu vou andar e... Puxa! Papai bobinho. George, por um acaso quer patinar? O George nunca patinou e ele está um pouco preocupado. Eu fico com o George enquanto você ensina a Peppa a patinar. Patinar é fácil, Peppa. É só empurrar com seu pé e deslizar. Empurra, empurra, desliza. Viu? Empurra, empurra, desliza. Empurra, empurra, desliza. Isso é muito fácil. Agora eu acho que posso fazer sozinha, mamãe. Empurra, empurra, desliza. Empurra, empurra, desliza. Muito bem, Peppa. Olha pra mim. Eu estou patinando. A Peppa está indo muito bem. É. Sou uma ótima professora. Falou o que houve. Nós não podemos entrar na casinha da árvore delas. Mas isso não é justo. Oh, eu acho que eu posso ajudar. Venham comigo. Agora sim, nós podemos tomar o nosso chá com tranquilidade. Que barulho é esse? Pronto. Agora, meninos, vocês já têm a sua casa e com uma ponte levadiça. O castelo. Muito obrigado, vovô Pig. Nós podemos entrar? Não. Isso aqui é um lugar de meninos. Um castelo só pra meninos. Mas eu adoro castelos. Uma casinha na árvore é bem melhor do que um castelo. Vamos, meninas. Eu sou o rei do castelo. Todo castelo tem que ter uma bandeira. Uau! Eles têm uma bandeira. Não precisamos de uma bandeira boba. Aqui está a vovó. Olá, meninas. Vocês querem alguma coisa? Uma bandeira, por favor. E ela tem que ser muito melhor do que a dos meninos. Verei o que posso fazer. Eu sou o rei do castelo. Oh, oh, oh. Todo castelo precisa de um telefone. Segure isto. Segure bem o barbante. Para poder falar com os meninos. Não queremos falar com eles. Nós também não queremos falar com elas. A vovó encontrou uma bandeira para a casa das meninas. Este vestido será uma linda bandeira. Obrigada, vovó. O papai vai ler o seu jornal. Ah, que dia lindo para não fazer nada. O papai adora não fazer nada. Ah, puxa vida, papai. Olha o estado do nosso jardim. O que tem o nosso jardim, mamãe? A grama. Ela precisa ser cortada. Ah, eu gosto dela assim. É o jardim estilo selvagem. Papai, mamãe. Vem brincar na grama alta. É divertido. Está bem. Vamos brincar com a nossa bola. Cadê ela? A bola desapareceu na grama alta. Nunca vamos achá-la. Acho que está mesmo na hora de cortar a grama. Isso mesmo, papai. Eu vou pegar o cortador. Eu tenho certeza de que ele está por aqui. Ah, aqui está ele. O papai achou o cortador de grama. Acho que está enferrujado. Bobagem. Eu vou cortar a grama rapidinho. Eu acho que ele está um pouco enferrujado. É melhor ligar para o vovô Pig e pedir o dele emprestado. Não precisa ligar para o vovô. Eu só preciso empurrar com mais força. O cortador de grama do papai não está muito bom. Eu já sei. Vamos ligar para o vovô. Alô, aqui quem fala é o vovô Pig. Ah, olá, vovô. Pode nos ajudar a cortar uma grama muito alta? Oh, é claro. Eu já estou indo para aí. Tchau. Acho que esse é um trabalho para a Betsy. O vovô está levando o seu cortador de grama motorizado para a casa da Peppa. Por que a vovô está no telhado? Estamos arrumando o sótão. O que é sótão? É onde nós guardamos todas as nossas coisas velhas. Como você, vovô Pig. Coisas muito mais velhas do que eu. Podemos ajudar? Podem sim. O sótão da vovó e do vovô fica lá no topo da casa. Esta é a porta do sótão. Como chegamos lá em cima? Eu tenho um ótimo truque. Olá, meus queridos. É a vovó. Podem subir. Este é o nosso sótão. Uau. Como está cheio. É, está cheio de coisas velhas. A Peppa e o Jody vão nos ajudar a jogar algumas coisas fora. Ótimo. Vamos começar jogando fora esta caixa. Não, esta caixa não. Você precisa mesmo disto? É o meu barco na garrafa. E isto? São meus outros barcos nas garrafas. Preciso de todos eles. Bem, temos que jogar fora alguma coisa. Ora, pode jogar esta caixa aqui. Não, são meus chapéus. Puxa, não conseguimos decidir o que jogar fora. Já sei. Vamos deixar a Peppa e o Jody decidirem. Está bem. Vamos jogar fora esta mala velha. Ah, não. Isso aí, não. E isso aqui não é uma mala velha. É um toca-discos. E este era o nosso disco preferido. Põe ele para tocar. Sim. Há anos que não ouvimos. Peppa, o que você tem na sua merendeira? Maçã vermelha. Eu tenho uma maçã verde. Vamos trocar. Tá bom. Peppa, Suzy, o que estão fazendo? A Suzy disse para eu abrir minha merendeira. A Peppa me disse para trocarmos de maçã. Oh, tudo bem. Mas, por favor, guardem a comida para o piquenique. Sim, madame Gazela. O ônibus chegou ao sopé da montanha. A estrada da montanha é muito íngreme. Vamos, ônibus. Você consegue. Vamos, ônibus. Viva! A Peppa e seus amigos estão no topo da montanha. Olhem que vista. Uau! 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 Quem disse isso? Isso foi o seu eco. O que é o meu eco? Um eco é o som que se ouve quando se fala alto nas montanhas. Assim. Yod-le-hi-ru! 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 Eco é divertido. Hora do piquenique. A Peppa adora piquenique. Todos adoram piquenique. Cadê os patos? Eles sempre aparecem quando fazemos piquenique. Peppa, sua boba. Patos não moram no topo da montanha. O quê? Olá, dona Pata. Vocês querem um pouco de pão? Os patos estão com muita sorte hoje. Tem pão de sobra. É de manhã. E a Peppa e o Jog vão para a casa da Rebeca. A mamãe vai dirigindo e eu olhando o mapa. Tem certeza, papai? Nós sempre nos perdemos quando você olha o mapa. Não vamos nos perder. Tá bom. Estão todos prontos? Sim, mamãe. Então, vamos. A Peppa e o George estão muito animados. Eles nunca estiveram na casa da Rebeca. Papai, já estamos chegando? Pelo mapa, a casa da Rebeca fica na próxima colina. Eu não estou entendendo. A casa da Rebeca deveria estar bem aqui. Acho que estamos perdidos. Aqui só tem uma horta de cenouras. Onde será a casa da Rebeca? Olá, pessoal. Rebeca, quer brincar no meu quarto, Peppa? Seu quarto? Mas cadê a sua casa? A Peppa não está vendo a casa da Rebeca em lugar algum. Esta colina é a nossa casa. Ela se chama uma toca. Eu mostro. Até mais tarde. Até mais tarde. Entrem. Aqui não tem escada. Mas tem túnel. Uau. A casa da Rebeca é diferente da casa da Peppa. Aqui é o nosso quarto. Uau. Vocês têm cama, janela e brinquedos. Tudo igual a gente tem lá em casa. É claro. Eu gostei da sua casa. Eu queria muito ser uma coelha. Já sei. Quer que eu ensine a vocês a serem coelhos? Sim, por favor. Primeiro, tem que mexer o nariz e chiar. Assim. Olha. Squeak, squeak. Squeak, squeak. Mamãe, por que está dizendo essas palavras estranhas? É francês, Peppa. Quer dizer, olá. Como vai você? Mamãe, o que mais ela diz? Pode deixar. Jaime, les princesses et jouers avec mes amis. Papai esperto. Eu sou muito bom no francês. O que quer dizer? O papai está limpando os óculos para ver melhor as letras. Não adianta. Não consigo. Quer dizer, eu gosto de princesas e de brincar com meus amigos. Mas era isso que eu ia dizer. Eu quero falar francês. E por que você não fala com a Delphine? Como? O telefone dela está aqui na carta. Oba! A mamãe está perguntando se a Peppa pode falar com a Delphine. Alô? Bonjour. Bonjour. O que eu digo agora, mamãe? Comment ça va? Comment ça va? Tchauzinho. Au revoir. Au revoir. O que foi que ela disse? Ela falou francês. Bonjour, George. Comment ça va? A Peppa está dizendo como vai em francês. Dinossauro. Não, George. Não é assim que se fala francês. É de manhã e o Sr. Zebra está entregando cartas na casa da Peppa. Correio! Viva! Vamos fazer silêncio para não assustar ninguém. Sim, mamãe. George. Shhh. Hihihi. Shhh. A Peppa e o George estão seguindo as pegadas. Olha! As pegadas são de um passarinho. Ele voou para uma árvore. Cadê? Toma, Peppa. Olhe com o binóculo. O binóculo faz tudo parecer maior. Estou vendo um, dois, três passarinhos bebês. Ah, o que será que vão comer? Ah, estão comendo minhoca. Ah, mas que coisa nojenta. O George achou mais pegadas. Hum, que pegadas pequenas. As pegadas são das formigas. Elas estão pegando folhas para comer. Elas vão almoçar uma salada? Oh, sim. Falando nisso, vamos ao piquenique. Oh, a comida. Papai, você deixou a comida no carro, não deixou? Ah, sim. Mas não tem problema. Nós podemos voltar para o carro e comê-la. Mas para que lado está o carro? O meu mapa vai nos mostrar. Por aqui. Quem colocou esta árvore aí? Ela não está no meu mapa. Eu sabia, papai. Estamos perdidos, não é? Ah, sim. E como é que vamos encontrar nosso carrinho? O George achou mais pegadas. Uh, que pegadas grandes. Dinossauro. Muito interessante. Quê? O George achou uma pegada de dinossauro de verdade mesmo? Não. Estas são as nossas pegadas. E se acharmos nossas pegadas, vamos achar o caminho até o carro. E a nossa comida. Viva! Agora nada vai nos impedir de achar nosso carro. Estamos salvos. Oh, por essa eu não esperava. Então vamos lá! O barco está indo para trás. Ah, cuidado com a ponte! Opa. Essa foi por pouco. Tchauzinho! Tchauzinho! Divirtam-se! Tomara que o meu barco volte inteirinho para cá. Pare com isso. Ele vai ficar bem. Peppa, toque o sino. Sim, sim, Capitão Papai. Estou com um pouco de fome. Eu também estou. O vovô deixou a comida no convés inferior. O que é convés? Convés é um andar do barco. Venham ver. A Peppa e o George vão entrar no barco. Uau! Mas esta cozinha é muito pequena. Cadê a comida? O lugar óbvio seria este. Mas isso não é comida. Bom, então deve estar aqui. E isso também não é comida. As coisas estão todas fora do lugar nesta cozinha. Uau! Uma TV! O papai não está achando a comida. Isso é impossível. Se essa cozinha fosse minha, a comida estaria bem... Aqui! Hum! Muito bem, Peppa. A Peppa encontrou a comida. Delícia! Ah! São os patos! Olá, Dona Pata! Querem um pouco de pão? A Peppa e o George adoram dar pão para os patos. Cuidado! Plantas à frente! Tudo bem. O barco do vovô vai passar sem problema. Estamos presos? Não. Podemos dar ré. E agora estamos? Sim. Oh! 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 Mamãe! Papai! De repente, ficou tudo escuro e a música parou de tocar. E o aspirador não funciona. O meu computador também desligou. Uh! A mamãe está tentando acender a luz, mas ela não consegue. Deve ser uma queda de energia. O que é queda de energia? Queda de energia é quando falta eletricidade. E o que é eletricidade? Eletricidade é o que faz tudo na nossa casa funcionar. E a eletricidade vai voltar, papai? Vai. Mas, por enquanto, precisamos de uma lanterna. Eu acho que eu vi uma guardada no porão. Está bem. Eu vou lá pegar. Você vai ficar bem, papai? Vou ficar bem. Eu enxergo muito bem no escuro. Quem colocou isso aqui? Papai, você está bem? Sim. Só está um pouco escuro aqui embaixo. Ah! Acabei de lembrar. Acho que a lanterna está na cozinha. Aham! A mamãe encontrou a lanterna. Posso segurar a lanterna, mamãe? Claro! George, olha pra mim. A Peppa está fazendo uma careta. Tudo bem, George. É só a Peppa. É melhor dizer ao papai que achamos a lanterna. O papai ainda está no porão procurando a lanterna. Tenho certeza de que ela está por aqui. Papai, achamos a lanterna. Por sorte, a lanterna já estava na cozinha. Foi sorte mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.